Antes de falarmos disso, eu queria deixar aqui uma nota já prévia, que o Sérgio Conceição foi associado ao PSG, PSG, Otávio Neymar, Messi, Mbappé, ensinamos isso no ar, não vamos desenvolver, fica só no ar. Como é que é coleguinhas? Tudo bem? Aqui estamos para mais um vídeo, hoje com uma temática super importante, visto que já ninguém se lembra quem é que foi o campeão nacional, ninguém quer saber, portanto hoje o que é que interessa falarmos de quem é o novo treinador do Benfica? O Roger, acho que podemos o tratar por Roger, os nossos coleguinhas bem fiquistas, acho que tranquilo, fez um bom trabalho no PSB, eu se perguntar a todos os colegas que me estão a ver, o PSB pertence a que liga de que país? Talvez uns 70% ou 80% vão ficar, olha PSG, PSG, B, não conseguem logo, pau, portanto isso já é um sinal de alguma coisa, eu estive a ver um historial dele, ele ganhou um campeonato e uma taça, o campeonato da Áustria, quem é que joga no campeonato é ele, tenho dificuldades em saber várias equipes, por exemplo dizer duas, também, deixei aqui um apontamento também foi campeão da taça, campeão da taça do Benjim da China, também por si só não me diz grande coisa, ganhou também aqui duas taças no nome de um clube que alguém deixou que ir a cabeça no teclado e diz, olha é este nome, é o clube qual é o nome? Olha, está, está aí, ninguém sabe muito bem quem é, portanto, isto tudo para dizer que, em termos de currículo, ninguém pode dizer que é uma excelente aposta, que é uma aposta sem risco, porque não fazemos ideia, pelo menos eu não faço ideia da capacidade de trabalho que ele tem. Vai encontrar o Benfica numa fase de mudança, tem de haver essa mudança, esperemos que seja a mudança correta, espero que seja realmente uma excelente aposta, espero que seja pela forma de jogar, espero que seja pela dinâmica que vai colocar no Benfica, que as coisas melhorem drasticamente, porque isto, andar a fingir que não se sabe o que é que aconteceu relativamente ao futebol é um bocado chato, porque é, não tem assunto, não há, não lutarmos para ser campeões é um bocado esquisito, e nesta fase não pode ser, porque quem investe tantos menores tem, tem obrigatoriamente que está lá em cima. Portanto, o nosso coleguinha roja, espero que entre, que entre, sobretudo, com uma equipa que tenha, quem está a ver, que fica a sensação clara que é uma equipa para relar, para rebentar com qualquer, equipa aqui em Portugal, e se for possível também, na Champions, conseguir passar a fase de grupos, seria espetacular. Portanto, o coleguinhas, basicamente é isto, em relação ao Sérgio Conceição ir para o PSG, eu agora estou a imaginar o Messi na linha a fazer as cenas dele, e o Sérgio Conceição entrar dentro de campo, e é isto, deixo-vos com esse pensamento. Tchau, tchau.